Olha, a família de Vitor Rodrigues autorizou a doação de órgãos do jovem, inclusive a remoção já começou a acontecer. A gente vai ao vivo com a Natália Mendonça para falar sobre esse caso. Natália, agora há pouco você veio com a gente, né, falando sobre a morte dele, sobre os depoimentos que estavam previstos para ontem. Inclusive citou a questão da remoção dos órgãos. Ela começou ontem, Natália? Durante a madrugada, viu, Manuela? São muitas dúvidas que surgem quando o assunto é a doação de órgãos, né, quem vai receber, quem pode doar, enfim. Vamos abordar esse assunto agora com a Catiúcia Freitas, ela é gerente da Central de Transplantes de Goiás. Catiúcia, num geral e claro, falando um pouquinho do caso do Vitor, a gente sabe que a família está toda ali dentro. O que acontece depois que a família diz que sim, que aceita fazer a doação de órgãos? Essa é uma decisão da família? Como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia, exatamente. Depois do consentimento familiar, inicia-se todo um processo, né, onde vão ser falados, nós vamos fazer ali a parte da organização de logística, de avaliação do doador. No caso aqui do Hugo, a captação ocorreu na madrugada, depois da seleção de receptores. Os órgãos captados vão ser para Goiás, mesmo para receptores de Goiás. Foi possível a captação de fígado, de rins e de corna, serão cinco pessoas beneficiadas. Esse procedimento já finalizou? Porque eu sei que também precisa ser um procedimento rápido, porque esses órgãos ficam armazenados e já precisam chegar para quem vai receber. Exatamente. Existe um tempo, que a gente chama de tempo de isquemia, né, que começa a contar a partir do momento da retirada do órgão, do clampeamento da horta. Então, no caso, já tem um dos transplantes acontecendo nesse momento e vão ter mais dois transplantes, o transplante de rins, dois receptores receberão e, posteriormente, as córneas também. Todos esses receptores são aqui do estado de Goiás? Pode ser que tenha alguém de fora também? São receptores de Goiás. Todos os órgãos ficaram para Goiás. Essas pessoas, essa cirurgia, esse transplante, ele é feito aqui no hospital ou é feito em outra unidade? Não, somente os hospitais transplantadores podem fazer o transplante, né, são habilitados para o transplante. Em Goiás, nós temos o HGG como hospital transplantador, temos a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e temos também três hospitais privados. Catiu, você, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, quem é que decide sobre a pessoa doar os órgãos ou não? É mesmo uma decisão da família ou a pessoa pode ter isso ali num documento, alguma coisa assim que diz, não, eu quero ser doador? É importante a gente falar sobre isso porque em 97 saiu a lei que falava para deixar isso na identidade, né? Então, até hoje as pessoas acham que tem que ter na identidade e não. Quem decide realmente é a família. Por isso a importância de se conversar sobre isso em vida, né? Para que a pessoa, que a família tome essa decisão, porque é um momento muito difícil e de se tomar essa decisão é realmente muito difícil para a família se ela não souber. Então, a gente orienta, a gente pede nas campanhas que as pessoas conversem sobre isso. Por mais que seja um assunto difícil, converse sobre isso para que a gente possa aumentar as possibilidades de doação. Excelente, obrigada pela entrevista, Catiucia. E é verdade, né, Manuela, que ela disse aqui, isso precisa ser conversado. Muita gente tem aí esse receio de conversar, de tocar nesse assunto, mas a gente precisa conversar sobre isso também, e deixar muito claro, né, que na verdade, depois que alguém se vai, depois que infelizmente acontece a morte, outras vidas podem aí ser salvas com os órgãos que são doados, né? É, a gente sabe que é algo muito delicado, né? E principalmente quando a família toma essa decisão, né, Natália? Num momento muito delicado, mas pensar que vai salvar vidas já é um conforto, sem dúvida alguma. Obrigada pela participação, agradeço a Catiucia também. Obrigada pela participação, agradeço a Catiucia também.